Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos a Ondoeste Multiplataforma. Eu sou a Marisol e nós vamos juntos até às 9 da manhã no programa Mulheres. Esse programa muito especial, vocês já conhecem, é uma delícia estar aqui. Sempre a gente recebe uma convidada muito especial, uma mulher muito bonita, uma mulher muito dona de si e que domina algum assunto. Então hoje a nossa convidada maravilhosa de honra é a Erika Zanella. Ela é psicóloga clínica desde 2008, é graduada pela UMESP, pós-graduada em psicanálise do século XXI pela FAAP de Jorge Forbes. Muito bom dia Erika. Bom dia Marisol, bom dia equipe, bom dia ao público também. E Erika, hoje nós vamos falar sobre comportamento reativo. Muita gente pode identificar no outro ou às vezes em si mesmo a partir desse momento, porque a gente nunca está longe de tudo isso. Então, para começar, eu queria saber de você o que é o comportamento reativo. Quando eu falo de comportamento, o que é sugestivo? O movimento. Então toda vez que eu falo de comportamento, eu falo de ação. Quando eu falo de comportamento reativo, eu penso em quê? Em uma reação. Então, o que eu consigo subentender nesse contexto? Que é um indivíduo que ele vai reagir frente ao outro. Se a gente conseguir fazer um link, eu vou colocar para você aquela antiga, aquele dito popular, olho por olho, dente por dente. O que eu trago aqui? É um comportamento reativo. Se eu trazer para os dias de hoje, eu vou estar falando daquela pessoa que quando a gente comenta, a fulana vai estar na festa, vou ter que pisar em ovos. E se eu falar da Beltrana ali, olha, cuidado com o que você vai falar, porque qualquer coisa ela explode. É aquela pessoa que sempre você vai ter um pouco de cautela para conversar, porque é delicado. É o pisar em ovos. É bem sutil e você tem que saber que é um campo minado conversar com essa pessoa. Ela costuma ser bem agressiva, ter explosões e é bem comum também se vitimizarem. Pois é, Erika. E me fala uma coisa, as pessoas, quando estão perto, né? Quando vêem esse comportamento em outras, elas tendem a se afastar dessa pessoa? Você gosta de ficar perto de uma pessoa que é explosiva? Não, geralmente eu fico com um pouco de medo, assim. Me dá uma ansiedade exatamente por não saber qual é o próximo passo que pode acontecer numa situação que era para ser normal, né? Justamente. As pessoas preferem estar perto de uma pessoa que tem certa nota de previsibilidade, né? É mais confortável, mais gostoso. Quando tem uma pessoa que a qualquer momento ela pode explodir, o comportamento das pessoas é como? Deixa eu ficar um pouquinho mais longe, deixa eu usar poucas palavras, deixa eu ser um pouco mais objetiva. Então, essa pessoa, as pessoas costumam se afastar um pouco dela, Marisol. Ô, Erika, e quando esse afastamento é um pouco mais difícil no caso de ser alguém da sua família, por exemplo, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, como que a gente pode agir com uma pessoa assim dentro de casa? As pessoas acabam se acostumando, tá, Marisol? Acho que muita gente que está ouvindo o programa imagina, ah, eu lembrei daquela tia, lembrei daquele primo, aquela pessoa próxima, certo? Então, você acaba criando um mecanismo de ficar menos tempo próximo, de falar só o objetivo, né? Você acaba criando algumas regrinhas para lidar com essas pessoas. Não dá muita lacuna para a pessoa subentender alguma coisa errada. Ô, Erika, e uma grande questão que veio aqui agora na minha cabeça é o seguinte, se essas pessoas, elas reagem, né? Elas não têm o comportamento proativo de ir lá e resolver o problema, ela reage apenas quando ela é, né, cutucada por alguma coisa que ela não gosta e tal. Ela reage, se vitimiza, geralmente, sei lá, tem atitudes infantis. Então, será que ela quer passar uma coisa, uma fortaleza, uma força, que na verdade ela não tem através dessa explosão e desse comportamento? Ela sempre acha que ela vai ser agredida de alguma forma. Então, para ela não sofrer esse ataque, que ela reage, né? Então, para ela não ser questionada, para ela não ser interrogada, para ela não ficar em saia justa, ela tem esse comportamento já ativo. Mas, no fundo, ela é bem frágil, né? Só ela não deixa as pessoas se aproximarem para conseguir lê-la. Entendi. Então, o indivíduo reativo, ele geralmente culpa o outro pelo comportamento dele? Muito, né? O comportamento reativo, ele vem justamente um movimento constante de vitimização, tá? Ele vai sempre culpar o outro, se ele não chegou num objetivo, foi porque você fez alguma coisa que você falhou com ele, ou ele não atendeu uma ligação, era uma ligação importante, então, a culpa é sua. Então, ele sempre vai jogar a culpa no outro, ele não vai reconhecer a dele, né? É sempre uma questão referente ao outro, ele não olha para si. Ele sempre responde pensando no comportamento do outro. Ô, Érica, e é difícil as pessoas identificarem em si mesmas esse tipo de comportamento? Ela acha que está normal e que é só um dia de mau humor, por exemplo? Não é muito fácil. Não costuma ser muito fácil a pessoa se perceber, né? Quando isso começa a ter um resultado significativo, ela começa a ver que muita gente se afastou dela, né? Aí que geralmente costuma acontecer a busca por um profissional da saúde mental, né? Para dar esse amparo, para falar, ué, o que aconteceu? Tem tanta gente, tanto amigo, agora sumiu todo mundo? Mas se ele não se propõe nesse processo, ele sempre vai colocar, mas também não prestava para mim. Mas também, se quisesse estar do meu lado, estaria. Então, eu tenho os dois lados da gangorra e que a pessoa precisa entrar em contato consigo para se permitir, né? Para entender como é que funciona. Se permitir pensar como que eu estou reagindo frente ao mundo e por quê. Pois é, e as pessoas também, quando elas são contrariadas, algumas pessoas reagem assim também? Reagem? Com certeza. Olha, eu não preciso ter necessariamente uma pessoa que tem um comportamento reativo para ser reativa, tá? Todo mundo aqui, em algum momento, já reagiu. Alguém, quando você coloca alguma coisa, o pessoal, ah, o que você fez ali, tá vendo? Mas você não sei o que, não sei o que lá. Você já vem atacando. Isso é um comportamento reativo. Então, todo mundo, em algum momento, já foi reativo. O que peca entre aço é quando você percebe esse comportamento constantemente na vida da pessoa. Porque chega um momento que o hábito fica tão frequente que isso acaba sendo instintual. Então, ela não pensa mais, ela só reage, né? É um comportamento primitivo, de reação intuitiva na questão de... Se a gente voltar nos primórdios, no tempo da caça, o que que era? Era instinto. E essa pessoa vem pela primeira fase, né? Que é o instinto de responder, de agredir para se proteger. Que loucura. E tem como mudar esse comportamento? Mudar é autoconhecimento, tá? Tudo, a janelinha que você abre para se entender, a se colocar disponível, começar a se questionar mais e parar de olhar para fora. O caminho é sempre para dentro, nunca para fora. Porque se for assim, você sempre vai colocar a culpa no homem do carro de fruta, no atendente de supermercado, na sua mãe, no seu pai, no marido, na esposa, né? Sempre vai ser a culpa de alguém. Você precisa se permitir... Por que eu fiquei chateado? Por que eu fiquei tão sentido com a pontuação daquela pessoa? E se não conseguir sozinho, né? Porque é realmente o comportamento, é uma parte difícil de você reconhecer, a psicoterapia costuma ajudar bastante, dá esse apoio para a pessoa e faz ela se perceber nos comportamentos dela. E, ô Érica, o começo desses comportamentos, assim, muito reativos e tudo mais, tem como a gente saber de onde vem isso através da terapia? Isso pode ser de infância, pode ser de um trauma, pode ser do quê? Pode ser personalidade, o que costuma ser? Geralmente, essas pessoas, elas não tiveram uma base forte na infância. Na verdade, ela pode... Olha, não dá para falar, é isso, né? A gente não tem uma receita de bolo, mas o que a gente consegue perceber bastante no ambiente clínico? Que foram crianças muito podadas, né? Então, a criança que ela tem um comportamento muito reativo, ou ela viu muito isso na frente dela quando era pequena, né? Convivência com pais que eram... Tinham bastante agressividade um com o outro ou fora, e ela aprendeu a reagir, ou ela é muito podada e, de repente, ela começa a reagir de uma forma contrária no mundo. Entendi. Bom, Erika, e como mudar? Você disse, né, que tem que ser autoconhecimento. O autoconhecimento é sempre difícil, né? Geralmente, essas pessoas, elas aceitam quando alguém vem e fala assim, poxa, você precisava procurar um tratamento, porque essa explosão está demais. E tem casos extremos que isso ultrapassa uma reação? Tem casos extremos que ultrapassam, que a pessoa acaba agredindo a outra, né? Porque é reativo. Geralmente, se é uma pessoa que ela tem uma conduta reativa, é comum o verbal acontecer. Mas se chega num ponto que ela não aceita, ela pode sim ir pra cima de alguém por não aceitar. Hoje em dia, a gente vê tantos casos de pessoas, por pouca coisa, já reagirem, já têm essa questão instintual, né? Você me fez outra pergunta no começo, desculpa. Ai, Erika, agora também não lembra. Eu estou tão assim, prestando atenção no que você está me dizendo, porque é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Eu acho que a sociedade, hoje em dia, aprendeu a reagir de uma maneira, em grupos, principalmente, que a gente não estava muito acostumado a ver, né? Com certeza. Hoje assusta um pouco se você vê esses comportamentos das pessoas. E acho que antes a gente não tinha tanta cautela, pelo menos eu percebo. Hoje em dia, é muito comum você levar uma fechada no trânsito e automaticamente você fala, putz, ou alguém do lado fala, não reage, porque você não sabe quem é outra pessoa que está no carro. Realmente, se for uma pessoa reativa, você já atingiu o mínimo. Você deu uma fechada na pessoa e aquilo já pode levar para uma situação trágica, né? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que essas pessoas reativas, elas são infantis, infantilizadas, elas são igual aquelas crianças que fazem birra quando o pai fala que não, que como elas não podem deitar no chão mais e espernear, é a maneira delas de mostrar toda a revolta que está dentro delas por ter recebido um não ou alguma coisa que ela não esperava? É uma visão bacana também. Acho que pode olhar para o outro lado, porque é uma pessoa que não vai aceitar a opinião do outro. Quando tem uma pessoa que não aceita, inclusive acho que foi a sua pergunta, quando ela tem essa questão de não aceitar a pontuação do outro, ela vai reagir. E a criança, ela faz muito isso. Não quero, ela amarra a cara, cruza os braços, fala, não, não vou, não quero, e fica no canto. Essa pessoa o quê? Ela explode, ela culpa você. Ela vai jogar para você sempre a questão dela. Então, é um ímpeto que ela não aprendeu a desenvolver além. Então, isso é um comportamento marcado. Gente, chegou na hora da gente soltar agora músicas para vocês. Érica, você fica por aí, por favor, que a gente volta conversando muito mais sobre esse comportamento. Acho que muita gente tem aí visto, falando, nossa, eu não sabia que era esse nome, mas eu conheço alguém que seja assim. Então, a Érica vai continuar aqui com a gente, a gente vai soltar duas musiquinhas e a gente volta já. Já estamos de volta com o nosso programa Mulheres. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui na nossa companhia, na nossa audiência. E hoje eu estou recebendo aqui a psicóloga Érica Zanella. Ela é graduada pela UMESP, pós-graduada em psicanálise do século XXI pela FAAP, de Jorge Forbes. E nós estávamos falando sobre comportamentos reativos. E agora chegou a hora da gente falar sobre comportamento passivo-agressivo. Érica, a gente tem escutado muito falar sobre esse tipo de comportamento. Eu, para te falar a verdade, não sei identificar um comportamento desse. Então, espero que você nos ajude a partir de agora. O que é o comportamento passivo-agressivo? A gente está falando de um comportamento reativo, né? Que é um comportamento que reage. E a gente foi para um outro oposto agora. Seria o comportamento passivo-agressivo, que ele não reage, não ativamente. Mas ele reage de uma forma mais branda, tá? Então, ele é velado, é um comportamento velado, ele é silencioso, ele é isolado e costuma ser bastante vitimizado também. Então, tem essa parceria com o comportamento reativo, né? Quando eu falo em comportamento passivo-agressivo, Marisol, Eu estou falando de um comportamento em que a pessoa não consegue colocar a agressividade dela para fora, né? É um comportamento que a pessoa... Você fica um pouco na dúvida quando você tem uma pessoa passivo-agressiva, porque ela não é... Olhando para ela, ela não vai demonstrar aquela agressividade. Ela não vai demonstrar a raiva. Mas ela vai soltar alguma coisa para você que você vai ficar um pouco incomodado. É como se não batesse o que ela fala com como ela reage. Entendi. Essas pessoas, elas são... De alguma maneira, elas são agressivas e só não explodem? Mas elas são pessoas agressivas? Exatamente. É uma agressividade mascarada, né? A gente, para ser agressivo, a gente não precisa chegar na cara do outro e falar um monte de coisa, te xingar, te bater, né? Às vezes, se ela der um toque para você de que ela não gostou de alguma coisa, um olhar, um não, né? Hoje em dia, está muito essa coisa do não conseguir resolver, eu vou penalizar o outro, a moda está agora a bloquear o outro, né? Não quero conversar, não quero resolver. Como é que eu faço? Eu dou um gelo, né? O gelo é um comportamento passivo-agressivo. Porque você não sentou com a pessoa para resolver. Você não chamou ela, vem cá. Uma coisa ficou mal resolvida aí. Como é que eu faço? Vamos sentar? Não, simplesmente a pessoa vai te ignorar. Ela vai deixar você em um stand-by quando deixa. Às vezes, ela te tira da vidra também, né? Geralmente, você... Às vezes, acontece, né? Fica ali no cantinho do silêncio ali. Na geladeira, né? Um pouquinho. É, isso. Entendi. Ô, Érica, e essas pessoas, elas têm problemas também em receber crítica? Tem problema em receber crítica, porque quando você vai lá dar, ela vai falar, assim, tudo bem. E aí, no dia seguinte, você está bloqueado. Qual que você vai receber, né? Entendi. Ou ela vai jogar para você, ou ela vai retrucar, então vai. Você está querendo dizer que eu não presto para tal coisa. Você está querendo dizer que o meu trabalho não é eficiente. Ela vai começar a dar um joguinho dúbio com você, um deboche. Um deboche sutil comparado ao agressivo, tá? Porque o reativo, ele vai debochar na tua cara e você está vendo que ele está debochando. O passivo agressivo, ele vai ser tão sutil, ele vai estar te batendo e você vai estar meio confusa. Você não quer dizer isso mesmo? Estou entendendo o que ele está querendo dizer? É estranho, mas ele não está expressando. Mais ou menos dessa forma. E aonde essa pessoa coloca toda essa raiva que ela gostaria de estar exteriorizando e não o faz? Esse é um grande problema, porque a pessoa, ela não é agressiva. E a agressividade, ela faz parte da constituição humana, né? Então, os outros falam, ah, não pode ser agressivo. Não pode assim, você não pode sair batendo nas pessoas, matando, realmente não pode. Não é que é um comportamento, não é bem visto, mas todos nós temos a agressividade. Se você tem alguma briga com alguém, vai vir aquele ímpeto de falar um pouco mais alto, de querer resolver, né? Faz parte da constituição humana. A agressividade, em primeiro momento, quando o bebê abocanha o peito da mãe, é uma atitude agressiva, né? A gente, quando levanta de manhã para trabalhar, não está muito afim, é uma atitude de agressividade, a mudança também tem esse ímpeto de agressividade. Só que essa pessoa não aprendeu. Então, ela pode implodir, né? Com ela mesmo, né? Tem pessoa que acaba se machucando, acaba fazendo mal para si, acaba cometendo vários comportamentos contra si, ao invés de canalizar. Então, é interessante que essa pessoa se perceba dessa forma e busque ajuda também. Ô, Érica, e durante a minha pesquisa aqui, sobre esses assuntos, né? Para a gente conversar e tudo mais, eu encontrei muito quando, no tema de passivo-agressivo, no ambiente de trabalho. Eles davam muitos exemplos no ambiente de trabalho, comparando pessoas proativas com pessoas reativas. E será que você podia fazer rapidinho, assim, um parênteses para a gente? Tá bom. Vamos lá. O proativo é aquela pessoa que ele está em todas, você nem precisa chamar ele, ele já se coloca na situação para resolver, para fazer, né? Às vezes, puxa vida, você só pensou, olhou para o lado e ele está ali do lado falando assim, você quer me ajudar? Eu estou folgado aqui, né? Entendi. Eu percebi que você demorou para resolver. Então, ele vem com essa proatividade, com essa iniciativa. Ou passivo-agressivo, ele vem muito... Como que você está agindo comigo? Você demorou para me dar uma resposta? Então, se você é um parceiro direto dele, você vai precisar do cara. Sim. E se você precisou dele, ele vai fazer o quê? Já te respondo. E nunca mais. E o seu prazo. Pode ser que você demore, vai ver que ele te libera o negócio no último momento, antes da reunião, né? Mas ele não vai te ajudar. Se você fez alguma coisa e ele tomou como para si, como um comportamento que você fez, ele é vitimizado, lembrando, tá? Sim. Então, o que... Ou você fez alguma coisa para ele em algum momento e você nem percebeu, ele não vai te dar um feedback. Ele vai te deixar no gelo, ele vai dar um desconto. De algum jeito, ele vai deixar esse comportamento evidente de não gostei. Aí você vai ficar pensativa, porque você não sentou para conversar com ele, né? Foi o gelo, foi o isolamento, foi, assim, uma resposta não completa. Isso aí que você vai perceber. E acontece muito no ambiente de trabalho ter pessoas assim. Você fala, meu, mas eu estava procurando tanto, por que ele não fez? Só que ele virou para você igual coleguinha do lado, que vira para você e fala, pô, meu, você está de sacanagem comigo, né? Está demorando, está vencendo os prazos, me ajuda. Não, ele não vai fazer nada disso. Ele simplesmente não vai fazer. Ou vai fazer... Ou na última hora... Na última hora, a gente passou uma informação errada, você fala, ai, que vexame, meu Deus, passei uma informação errada para o cliente, e agora? E ele vai falar, é... Entendeu? A culpa não é minha. Logicamente. Ele vai pensar o quê? Eu fui assim, porque você, primeiramente, fez X comigo. Entendi. E, Erika, quando a gente vê esses comportamentos, por exemplo, no ambiente de trabalho, que é um lugar que você precisa conviver com as pessoas, você não tem como, sei lá, dar um gelo na pessoa para sempre. Como que você pode agir para suavizar esse mal-estar que se instala no lugar? É muito comum, se eu tenho um parceiro, que ele é passivo-agressivo, que eu tente encontrar uma ponte, né? Porque todo mundo tem, costuma ter, né? Não vamos falar com todo mundo, porque também é complicado. Uma pessoa que você confia mais, que você se abre um pouco mais, que aquela pessoa tem um alcance melhor sobre você. E, geralmente, as pessoas, quando percebem, usam ela. Fala, aquele fulano ali, ó, ele consegue conversar. Porque ele é calminho, ele é brando, ele não faz nada para ninguém. Então, as pessoas acabam usando um mediador nessa situação para conseguir conversar. Mas, ou assim, também, né? Mesmo que ele seja passivo-agressivo, ele tem o entendimento que vai que o chefe, a informação vai chegar no chefe. E aí, ele tem que afinar, né? Porque é o emprego que está em jogo. Então, em algum momento, ele baixa a guarda em relação a isso. Mas não o que ele quer. Ele pode ser que, em algum momento, ele faça alguma coisa para o chefe também. Não sei. Ô, Érica, me fala uma coisa. Quem tem esse tipo de comportamento, né? Porque a gente está falando sobre a pessoa que reage. A pessoa que, às vezes, não reage, engole aquela mágoa e fica com ela. E, às vezes, não consegue resolver, não olha na cara do outro. Ou que tenta, de alguma maneira, se vingar da pessoa, né? Mas essa pessoa, ela sofre porque ela causa sofrimento. Mas, lá dentro dela, na hora que ela põe a cabeça no travesseiro, à noite, ali sozinha, ela sofre também? Ela vê um pouco que o comportamento dela está afetando negativamente as outras pessoas? Ela sofre porque dificilmente ela se permite esse sentir, né? Ela não coloca a agressividade dela para fora. Então, ela não quer ficar, muitas vezes, ela não, vulgarmente falando, não quer ficar mal na fita. Então, o comportamento velado dela é socialmente aceito. É bonito, é embaladinho, eu não estou brigando com ninguém. Mas, é sempre uma coisa, assim, enigmática. É um comportamento enigmático. É velado, tá? Então, ele funciona dessa forma. A pessoa, no final, ela vai ficar um pouco na dúvida. Às vezes, ela fala, ué, mas por quê? Pode ser que ela fique pensativa em alguns momentos. Mas, como também é comum a vitimização, a vitimização, ele funciona como passar um pano para si. Eu não pego a culpa nunca para mim e eu sempre distribuo para o outro. Então, nos dois comportamentos que a gente está conversando, é bem comum a vitimização. E quando a culpa é de todo mundo, como que eu vou olhar para mim? Aí vem o impasse. Entendi. Pessoal, vamos curtir mais duas músicas e a gente já volta com a Erika Zanella. Maravilhosa. Já de volta com o nosso programa Mulheres. Hoje, conversando com a psicóloga Erika Zanella, falando sobre comportamentos reativos. E aí, do reativo, a gente passou para o passivo-agressivo. E agora, Erika, eu queria que você desse alguns exemplos de comportamentos passivo-agressivos. Então, Marissão, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas depois eu vou fazer algum parênteses. Porque comportamento é uma coisa muito complexa que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Então, o que a gente pode, um comportamento que eu posso colocar, por exemplo, como passivo-agressivo. Sabe quando você tem um casal? Tem sempre um que fala mais, né? Um casal lá, uma ponta que ela gosta de discutir. O outro, geralmente, nem tanto. Mas eu tenho o que é tão, beleza, isso é normal. E eu tenho aquela pessoa que ela não responde para provocar uma sensação ruim no outro. Sim. Esse é o passivo-agressivo. Então, não vai discutir. Você está vendo que está pedindo para o outro, pelo amor de Deus, fala. Porque eu preciso entender o que está acontecendo. E o outro fica em silêncio, pleno, sem dar nenhum retorno para outra pessoa. Esse é o passivo-agressivo. Por que eu falei, vamos fazer um diferencial? Porque todo mundo numa discussão, por exemplo, você sabe o momento que você tem que afinar, senão o negócio vai pegar fogo. Isso não é sempre o passivo-agressivo, tá? Esse, na hora que você vê que a discussão está aflorada, que só vai piorar, você fala assim, olha, não é a gente continuar conversando? É bom senso. Entendi. Então, por isso que não dá para categorizar comportamento. Agora, nessa situação que você está vendo que a outra pessoa precisa conversar e você apune, você tem uma conduta que não gostou. Então, você resolve não falar. É um comportamento passivo-agressivo, tá? Um outro exemplo, quando a pessoa vem e traz e fala, puxa, eu não gostei do jeito que você falou. Ela minimiza a sua colocação. Nossa, mas você leva tão a sério que eu coloco, né? Eu estava brincando. Eu falo, não, você tem um jeito de enxergar a vida muito diferente, né? Então, todo momento que você precisa conversar com o outro e sustentar a sua verdade, o seu comportamento, ele vai lá e é invalido. Entendi. Também não deixa de ser agressivo, porque o que vale é o que ele traz, o outro não, tá? Entendi. Então, o passivo-agressivo também é bem comum, um comportamento narcisista, só para fazer um parênteses. Mas aí vocês vão ter que procurar, porque é um assunto extenso. Gigantesco, né, Erika? Dava para fazer uns quatro programas sobre isso. Com certeza. E o deboche também é bem presente, tá? O deboche no comportamento passivo-agressivo, ele existe bastante. Só que, lembrando, ou no comportamento reativo, ele é explícito, com cara de deboche. E no passivo-agressivo, ele é velado, ele é muito sutil, ele é só colocado o negócio fora do lugar e você fica na dúvida para ver o que essa pessoa quis dizer, sabe? A cara de Ué. Se você ficou com cara de Ué, falar, opa, acende uma luzinha. Entendi. E, Erika, por que as pessoas agem dessa forma passiva-agressiva? Essa pessoa, possivelmente, ela não desenvolveu uma habilidade social necessária comum. Essa pessoa, ela, possivelmente, quando ela teve alguma conduta agressiva, quando ela era mais nova, muita gente foi falando que não podia, que era feio, e ela acabou desenvolvendo um mecanismo para lidar com a agressividade dela. Então, como que eu posso ser agressivo sem ser agressivo? Pois é. Sem apanhar da minha mãe. Como que eu posso falar o que eu estou pensando sem ninguém me crucificar? Então, ele encontrou meios para a agressividade dele passar e ele não ser penalizado. O problema é que isso, para a pessoa, vai acarretar um monte de coisa, porque é uma pessoa que ela nunca vai conseguir se colocar para ela. É pesado também não colocar para fora, né? Ela precisa, em algum momento, soltar aquela agressividade que ela tem de uma forma real. Ô, Erika, isso pode ter algum link, assim, isso veio na minha cabeça agora, pode ser que não tenha nada a ver. Mas isso tem alguma coisa a ver, talvez, com pessoas também que não consigam falar não para as outras pessoas? Ela acaba fazendo alguma coisa que ela não quer, muito pé da vida, ela fala, ai, tá bom, vou ter que fazer e tal, mas, na verdade, ela não quer fazer. Isso pode ser alguma coisa, essa dificuldade de falar, não, hoje eu não quero sair, não, eu não posso fazer, não, eu tenho outro compromisso, me desculpe, mas eu não estou afim. Pode ser. Não é lei, tá? Mas pode sim, as pessoas podem fazer com má vontade, você percebe o que ela está fazendo porque ela tem que cumprir uma obrigação, não porque ela quer, né? Então, ela mascara também e faz, ó, mas está feito, você não pode reclamar, eu fiz o que precisava ser feito, cumprir com uma obrigação, mas com uma cara de, ela não está gostando de fazer, puxa, pediu... Fazer com má vontade, né? Ninguém gosta, né? Quando a pessoa faz com má vontade. E, ô, Erika, como que essas pessoas podem fazer para elas melhorarem, assim, para elas se sentirem melhor consigo mesma e parar de atazanar a vida dos outros? Ela precisa entrar em contato com ela, Maricel. Ela precisa pensar no comportamento que ela está tendo com as pessoas. Por que ela não consegue trazer para fora essa agressividade? Por que ela não consegue falar na cara do outro o que ela está pensando? Por que ela não consegue chamar o outro? Então, é o se permitir entrar nesse processo. Eu falo assim, porque a vida não é só você viver, colocar para fora. É você também entender o que acontece com os processos e com o seu processo, né? Então, a chave sempre dessas questões comportamentais é o autoconhecimento, né? E aí, que a gente, os psicólogos, os psicanalistas, eles vêm proporcionando esse autoconhecimento para as pessoas. Pois é, acho que, ultimamente, vocês têm tido bastante trabalho, ultimamente, viu? Porque as pessoas estão complicadas mesmo, viu, Erika? Olha, eu vou ter que encerrar o nosso programa. Muitíssimo obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu quero contar uma coisa para as pessoas, pessoal. A Erika é minha amiga há mais ou menos 30 anos, né, Erika? Esse foi o nosso último trabalho em grupo hoje. Hoje fizemos um trabalho em dupla, porque nós fizemos esse programa praticamente juntas, ontem à noite, a gente conversando e tal. Erika, é um prazer enorme te ver aqui, te receber nesse programa, ver você, a pessoa que você se tornou. Nós passamos por muitas coisas juntas e ela tem uma habilidade especial de rodar canetas. Cadê a caneta, Erika, para você mostrar sua habilidade? Ai, Marisol, pega a peça nas pessoas, viu? Essa geminiana. Mostra aí sua habilidade para todo mundo que eu sou péssima. Olha lá. Cadê a sua, mesmo? Estou achando a sua melhor. É um negócio povinho que eu fazia durante a aula e a Marisol cismava com que eu ficava fazendo isso, né? Então, tamo aí. Porque eu não consigo, olha lá, ó. Eu não consigo. Você não aprendeu a fazer ainda, Marisol? Nunca aprendi, Erika. Vou ter que treinar mais. Olha, muito obrigada. Eu amei esse tempo com você. Tomara que nós tenhamos outros e vários encontros. E muito obrigada, viu? Foi demais. Marisol, eu quero agradecer o convite, tá? Eu fiquei muito emocionada quando você me chamou. Não só pelo programa, mas por ser você, né? O carinho que a gente cultivou no tempo todo. É lógico que é muito bem-vindo. Agradeço o pessoal do programa, quem está ouvindo, se interessou. Mas a Marisol tem um lugarzinho especial no meu coração e vai acompanhar a vida inteira. Eu agradeço de coração. Muito obrigada, pessoal.